Que legal, né? Omen... O solo será antigo de sacerdot Omen... O sono será antigo de sacerdot Já não viu O solo zero é de mim, foi de sacerdão Na hora na pia se solta, o paretão não se joga Parece que isso é magia que eu puxaria quando a gente toca Mas tudo grave é pá, bate, bate, bate assim O solo zero é de mim, foi de sacerdão O solo zero é de mim, foi de sacerdão O solo zero é de mim, foi de sacerdão O solo zero é de mim, foi de sacerdão O solo zero é de mim, foi de sacerdão Obrigado.